Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Parlamento Nacional aprovou a primeira alteração à Lei do Orçamento Geral do Estado para 2021. Foram 44 votos a favor, 20 abstenções e nenhum voto contra. O governo pretende aumentar a capacidade de prevenção e combate à pandemia. Quer também adotar medidas para mitigar o seu impacto econômico. O Fundo Covid-19 será reforçado para financiar um conjunto de seis medidas principais de intervenção preparadas pelo governo. São estas o apoio ao emprego, a moratória de créditos, ajuda aos estudantes, a segurança alimentar, o apoio aos profissionais da linha da frente e a prevenção e mitigação da Covid-19. Foram também introduzidas as alterações necessárias neste orçamento, através do reforço do Fundo da Reserva de Contigência. O objetivo é responder aos desafios provocados pelas inundações do passado dia 4 de abril de 2021. Esta alteração não implica, contudo, um aumento do montante de transferência do Fundo Petrolífero para o OZ. O aumento das receitas para financiar o aumento previsto na despesa decora da inscrição de saldos de exerência apurados no final do exercício orçamental de 2020, mas não inscritos no Orçamento Geral do Estado para 2021. Resulta também da realocação de dotações orçamentais entre títulos a partir das dotações para todo o governo e do Fundo das Infraestruturas. O primeiro-ministro, Taur Matanruak, na apresentação da proposta de lei, afirmou que o governo pretende adotar medidas imediatas e enérgicas. Diz querer estabilizar a economia, proteger a saúde do nosso povo e reconstruir as infraestruturas. Assim, no âmbito econômico, foram concebidas medidas de apoio ao emprego e de moratória de crédito. Pretende-se, com esta medida, manter os postos de trabalho e aumentar a liquidez das empresas. Foram também desenvolvidas medidas de apoio ao setor privado e às empresas e particulares endividados junto do sistema financeiro. Entre elas, está a moratória de crédito até nove meses para empréstimos concedidos até 1 de abril de 2021. O governo continuará a apoiar as famílias que enfrentam desafios significativos em termos de segurança alimentar. Pretende fornecer e distribuir alimentos e outros bens considerados essenciais através da cesta básica e da compra de reservas alimentares por intermédio do Centro Logístico Nacional. Finalmente, apoiará os estudantes do ensino superior. Os universitários poderão contar com a insensão de propinas e a disponibilização de internet gratuita. Deverão beneficiar entre 18 mil a 35 mil estudantes. O governo quer também reforçar a sua resposta sanitária à Covid-19. A prioridade é garantir o acesso aos testes e às vacinas da Covid-19 para todos. Pretende igualmente adquirir mais equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da linha da frente. O reforço do sistema de saúde com um melhor tratamento hospitalar e de internamento e capacidade adicional de isolamento e quarentena é outro objetivo. Na sua última intervenção, após a votação final global, o primeiro-ministro agradeceu em nome do oitavo governo aos membros do Parlamento Nacional o pedido do governo para analisar esta proposta com caráter de urgência. Mostrou-se também grato pela contribuição de todos os deputados durante a discussão da proposta de lei. O chefe do governo apelou também à população para se manter unida e afirmou que só unidos podemos vencer esta luta. Em Dili, a escola portuguesa disponibiliza refeições diárias para mais de 100 crianças afetadas pelas ceias. A escola portuguesa de Dili tem servido diariamente, desde 6 de abril, mais de 100 crianças dos bairros de Balide, Caicoli, Mascarenhas e do Centro de Acolhimento em Balide. A escola contratou diariamente um autocarro para levar as crianças a Balide. E uma das iniciativas foi precisamente subsidiar 10 dias de refeições quentes para as crianças desalojadas e que estão em necessidades por causa das ceias. Portanto, isso está a ser durante 10 dias, cada dia são mais de 100 crianças, portanto, ultrapassamos as mil refeições a estas crianças. Claro que nada disto poderia deixar de acontecer, desde logo com a habitual generosidade da escola portuguesa, portanto, eu aproveito para agradecer aqui na pessoa do Sr. Diretor Acácio de Brito. Nestas operações das refeições temos tido também um apoio incondicional da Madre Guilhermina, da Ordem das Canocianas e, enfim, é com muita satisfação que podemos, de algum modo, minorar as dificuldades destas crianças, porque são sempre as crianças que sofrem mais durante as catástrofes. No início, este estabelecimento de ensino pretende preparar 200 refeições diárias durante 10 dias. Contudo, o apoio de algumas entidades permitiu manter o programa até 11. A escola portuguesa da Dili cumpre a sua obrigação e também de agradecimento quando, a 13 de março de 2020, tivemos as indunações e a população e a comunidade de Aliense respondeu de forma presente. É evidente que nós não fazemos isto para paga, nós fazemos isto no sentido da generosidade. Como disse o Sr. Embaixador, dos apoios que conseguiu canalizar para esta iniciativa, esta iniciativa que estava prevista para um número menor de crianças, mas o dinamismo da irmã, da madre Guilhermina e todas as necessidades permitam-nos dizer que todos os dias, todos os dias, nós temos cerca de 130, 140, 150 crianças e, naturalmente, que vamos levar ao limite máximo das nossas possibilidades. Esta iniciativa não seria possível se não tivesse havido um contributo claro da Embaixada de Portugal e todos os apoios de muitas pessoas de forma anónima que, naturalmente, têm participado. Eu aproveito para agradecer à irmã Guilhermina a generosidade do acompanhamento das crianças e da alegria que nos dá de nós podermos ajudar neste momento. É muito difícil. A maioria das crianças é identificada pelas irmãs canocianas de Balidi. A madre Guilhermina Marçal agradece a iniciativa da escola. No início, a escola ofereceu almoço e jantar, mas era uma dificuldade para mim de recolher as crianças, sobretudo à noite, as criancinhas não podem. Então, nós terminamos com a escola para oferecer só um almoço por dia. As crianças são provenientes de vários bairros e alguns centros refugiados são os nossos vizinhos que vêm. E todos os dias quase que eu levo mais de 100 crianças. Algumas vezes atingiu 160, 165. Para as crianças não posso dizer não, para as crianças. Eu peço desculpa ao senhor, ao senhor diretor, as crianças não posso dizer não que vocês têm de voluntário. Então, a escola também fez milagres. Milagres de arroz, de carne, tudo isso. Não é Jesus fez milagres de pães, a madre Guilhermina faz milagres de crianças. A escola também faz milagres, pratos, multiplica pratos e lugares para acomodar todas as crianças. Isso foi um grande esforço da escola portuguesa, juntamente com o senhor embaixador e outras pessoas que nos ajudem para fazer sorrir as crianças durante este período de crise. O ministro da Educação, Juventude e Desporto já foi à escola para ver a ação de solidariedade organizada pela escola no âmbito das cheias em Dili. Armindo Maia visitou também este estabelecimento de ensino para conhecer o projeto educativo e almoçou com as crianças. Durante a visita, o ministro seguiu a conhecer as várias fases do desenvolvimento da escola desde a inauguração do próprio em 2002. Recorda-se que, no dia 13 de março de 2020, a escola sofreu danos significativos devido às ceias. A ministra da Saúde de Portugal disse que não há qualquer restrição à utilização da vacina da Zanssen. As autoridades nacionais seguirão as recomendações da Agencia Europeia de Medicamentos e aguardam a análise da Comissão Técnica de Vacinação. A questão que se poderá suscitar é se, até haver mais informação, poderá haver aqui uma restrição etária e essa avaliação é algo que procuraremos que tenha a maior uniformidade possível ao nível europeu e que neste momento está a ser realizada pelas agências nacionais do medicamento, sendo que a própria agência europeia refere duas coisas de uma forma muito concreta. Relação risco-benefício continua favorável à administração da vacina, vacina segura eficaz. Há alguns casos muito raros de coágulos sanguíneos identificados em oito casos, pessoas com maioritariamente mulheres e com menos de 60 anos. E é esta a informação que temos e que vamos utilizar. Em Portugal, as pessoas maiores de 60 anos serão vacinadas até o final de maio e passam a ser prioritárias na vacinação às pessoas com doença encológica ativa, doenças neurológicas e mentais, com grande obesidade e as imunossuprimidas. Como sabem, chegaram até agora a Portugal, foram entregues no nosso país cerca de 2,9 milhões de doses de vacinas das companhias farmacêuticas que têm vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento e com o processo de aquisição realizado pela Comissão Europeia. Desses 2,9 milhões de vacinas, a esses 2,9 milhões de vacinas crescem cerca de 31.200 doses da companhia Janssen e sublinhar que desses 2,9 milhões de vacinas foram já administradas cerca de 2,7 milhões de doses. Isto significa que cerca de 2 milhões de pessoas foram já vacinadas com pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19, o que significa que cerca de 20% da população portuguesa possui já algum grau de imunidade. Adicionalmente, cerca de 690 mil pessoas tomaram também uma segunda dose, receberam as duas inoculações de vacina contra a Covid-19, ou seja, cerca de 7% da população tem o processo vacinal completo. Diante este universo de pessoas vacinadas, vale a pena sublinhar que se destaca o grupo dos mais de 80 anos de idade, com cerca de 91% de pessoas já com uma dose feita e cerca de 58% de pessoas com as duas doses tomadas. Ainda em termos de balanço, mas projetando já um pouco o futuro, estimamos, de acordo com aquilo que são os dados de que dispomos à data, que até ao final de maio, ou mesmo até à terceira semana de maio, todas as pessoas com mais de 60 anos estejam vacinadas com pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19. A diretora-geral da Saúde de Portugal anunciou que quem recuperou da Covid-19 há mais de seis meses começará a ser vacinado no final de maio, um processo que começa assim, que é terminar a vacinação das pessoas com mais de 60 anos. Já foi dito que até aos 60 anos é muito importante continuar a vacinar para evitar aquilo que já foi aqui dito, que é morte, é salvar vidas e para evitar doença grave. Portanto, essa continua a ser a maior prioridade mesmo em termos de abundância. Só que como temos muitas vacinas e um plano logístico para as administrar rapidamente, também muito rapidamente vamos ter a população dos 60 anos vacinada. Portanto, de cima para baixo até aos 60 anos. Nessa altura, vamos começar a vacinar os recuperados. E vamos começar a vacinar recuperados com doença, que tenham tido doença há mais de seis meses e isto porquê? Seis meses a contar da data em que tiveram cura, recuperação. Porque nesses seis meses há evidência muito forte científica de que a imunidade é muito boa, será até melhor que a da própria vacina. E é por esse motivo também que, independentemente da vacina que for administrada a estes recuperados, apenas terão uma primeira dose, porque eles já têm a imunidade natural e depois ser lhes já conferida imunidade artificial. Portanto, a todas as pessoas que em Portugal e que nós saibamos, já são perto de 900 mil que tiveram a vacina, fiquem descansadas que, a partir do final de maio, pelas nossas contas, começarão a ser vacinadas. Tem a este período de intervalo entre a recuperação e a vacinação, que são os seis meses, onde sabemos que a imunidade é muito forte. A imunidade não desaparece nos meses a seguir, vai tendo um declínio e é por esse motivo que, mesmo assim, ainda vamos continuar a priorizar aqueles que já tiveram doença há mais do que seis meses. E depois serão vacinados todos. Todos os recuperados serão vacinados no seu tempo próprio, de acordo com esta lógica, de dar vacinas a quem mais precisa. O Estado português proporcionou, em 2020, ajudas no valor de 80 mil euros a pessoas sem dificuldades no estrangeiro devido à pandemia da Covid-19. O anúncio foi da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, em Luanda. Nós já gastamos à volta de 80 mil euros o ano passado, mas tínhamos abertura para gastar mais. Por isso, isso dependerá da identificação das situações que nos forem comunicadas nos vários países. Nós tivemos, o ano passado, essa medida de um apoio pontual extraordinário às pessoas das nossas comunidades em dificuldade em consequência do Covid-19 e, este ano, voltamos a reativar essa possibilidade. Ontem, isso foi um dos temas debatidos no encontro com a comunidade, porque nos foi dito que continuava a existir dificuldades e problemas, principalmente por causa do desemprego e, eventualmente, até de algumas situações de salários em atraso, por causa da situação Covid. Nós referimos essa possibilidade de haver um apoio pontual extraordinário que está ativo neste momento e pedimos às associações presentes que identificassem as pessoas que estivessem em mais necessidade junto do Consulado para podermos apoiar essas pessoas. Os critérios são situações de precariedade resultantes da pandemia, nomeadamente dificuldade, por exemplo, em pagar a renda, pagar medicamentos ou mesmo ter o mínimo para comer e para viver e essas situações poderão beneficiar deste apoio pontual extraordinário. Angola tem tomado medidas no sentido de facilitar e atraírem o investimento e nós estamos também bastante atentos a essas medidas, até porque temos aqui empresas que querem continuar e temos outras empresas portuguesas que querem investir em Angola. Angola é um país de futuro. Ter um voo só semanal é uma questão que tem a ver com a reciprocidade. A TAG tem um voo semanal, a TAP tem um voo semanal. Este é um acordo também entre os governos porque os voos neste momento têm que ser autorizados a nível dos governos. O nosso desejo é que possa ser mais frequente, mas temos que ter em conta a pandemia, as preocupações dos dois governos, dos dois países e terá que ser de uma forma progressiva. Não é propriamente uma redução de voos, foi um acordo entre os dois governos neste momento de seção um voo semanal por causa da situação sanitária ainda. Nós falamos sobre a questão da facilitação de vistos e também de um acordo que já foi entregue ao governo angolano em relação à mobilidade jovem. Temos também toda a abertura e estamos a trabalhar para podermos ter um memorando assinado, provavelmente quando a cimeira da Cplp, iremos ver se é possível, para facilitar a mobilidade jovem entre Portugal e Angola, no sentido que os jovens poderem ir estudar e trabalhar durante períodos curtos em Portugal. No Brasil, a defesa de Lula da Silva classificou como uma vitória do direito sobre o arbítrio a decisão da maioria do Supremo Tribunal. A decisão do antigo juiz Sérgio Moro ao julgar o ex-presidente brasileiro foi considerada parcial. Talvez as doações de pessoas físicas não sejam suficientes para esse custo. Mas, como o próprio presidente disse, as duas questões podem ser tratadas em paralelo. Se ele deveria condenar, ele não vai preso. Então existe... Uma observação, doutor Moro? Talvez nós pudéssemos achar uma solução intermediticamente. Isso é incompatível com o nosso sistema constitucional. O Brasil reiterou diante da cimeira ibero-americana e com uma representação que não era de alto nível o seu compromisso de fornecer vacinas contra a Covid-19 a países irmãos no futuro não distante. Mesmo antes da inclusão dessa pandemia, o Brasil sempre tratou como prioridade a promoção do acesso universal e equitativo a medicamentos, vacinas e outros produtos médicos. O Brasil conta, por exemplo, com o Sistema Único de Saúde, um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, que provê acesso integral, universal e gratuito à saúde de toda a população. O acesso universal à saúde, garantido pelo SUS, inclui acesso a qualquer cidadão estrangeiro que se encontre no Brasil, a qualquer título e necessite assistência. Os brasileiros também se orgulham do Programa Nacional de Imunização, instituído nos anos 1970 e responsável pela promoção de campanhas de vacinação em território de dimensões continentais, com documentado reconhecimento mundial. Na perspectiva de prover acesso universal à saúde, o Brasil tem buscado garantir, inclusive com produção local, o acesso a vacinas seguras e eficazes contra a Covid-19, apesar dos desafios impostos pelo tamanho de nossa população e de nosso território. Acreditamos que a fase mais difícil da pandemia, notadamente neste momento no Brasil, somente será superada quando todos tiverem os instrumentos necessários para sua contenção e resposta. Não existem atalhos fora dos ditandes da ciência, nem dos limites do planejamento público. Os esforços de cooperação internacional, por meio de que denominamos no Brasil de diplomacia da saúde, também são fundamentais para superar os desafios da pandemia. Estamos trabalhando para viabilizar o acesso equitativo de vacina a todos os países, em especial os países de menor desenvolvimento relativo, mas não só, também os de renda média, por meio de iniciativas como a COVAX, que apoiamos firmemente. A partir de meados deste ano, o Brasil se tornará autossuficiente na produção de vacinas contra a Covid-19. A autossuficiência abre perspectivas de uma maior contribuição brasileira para o fornecimento de vacinas para os países irmãos, num futuro não distante. Mas hoje, cumpre-me, reiterar o agradecimento do Brasil pela generosidade do governo espanhol pela doação de medicamentos para intubação necessários para reabastecer os estoques dos hospitais brasileiros. Agradeço também ao governo da República Portuguesa pelo empenho pessoal do primeiro-ministro Antônio Costa para a doação de medicamentos anestésicos e sedativos ao sistema de saúde brasileiro. O governo português aprovou uma resolução que determina a requalificação prioritária de 46 museus e monumentos e de três teatros nacionais do país. A conservação foi incluída no plano de recuperação e resiliência. Uma visão estratégica para a cultura constitui um elemento essencial para a democracia e para o futuro do país. É neste contexto que surge como imperativa a concretização de uma verdadeira política pública de cultura, que se apresente como estruturada e duradoura, reflexo de agirmos em dois tempos distintos, a urgência do presente e a projeção do futuro. Mesmo durante o período de urgência motivado pela pandemia, em que demos resposta aos problemas conjunturais do momento, trabalhámos sempre com afinco para preparar o caminho do futuro. Nesse sentido, o Conselho de Ministros reuniu hoje aqui, na Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda, e aprovou um conjunto de diplomas que reforçam a prioridade dada pelo governo ao setor cultural e artístico, valorizando os seus profissionais, provendo e reabilitando o património, incentivando ainda mais a atividade criadora, permitindo que os portugueses usufruam ainda mais de uma cultura de qualidade em todo o país. O conjunto de diplomas que hoje aprovamos abarcam todas as áreas artísticas e culturais, o património cultural, as artes performativas e visuais, o cinema e o audiovisual, o livro e a língua portuguesa. Representa uma visão integrada, positiva, construtiva e estruturada para o setor. Uma visão de futuro para a cultura em Portugal. Assim, na área do património, foi aprovada a resolução do Conselho de Ministros, que estabelece os objetivos de investimento em património cultural e móvel público. As prioridades de investimento incidem em intervenções de um total de 46 museus e monumentos e três teatros nacionais, cujas requalificações constam da componente da cultura do plano de recuperação e resiliência. O valor deste investimento é de 150 milhões de euros. Determina ainda que o investimento em património cultural edificado constituirá uma prioridade do próximo quadro financeiro plurianual. Dois, o Decreto-Lei cria a Associação Saber Fazer, que tem como missão o desenvolvimento de atividades de interesse público no âmbito da salvaguarda e do reconhecimento das artes e ofícios tradicionais, bem como do desenvolvimento sustentável da produção artesanal. Na área das artes performativas e artes visuais. Foi aprovado o Decreto-Lei que altera o regime de atribuição de apoios financeiros do Estado às artes visuais e performativas, que visa responder à necessidade de consolidação de forma sustentável das estruturas artísticas e de planificação das suas atividades, bem como de dinamização e desenvolvimento de projetos artísticos. Foi aprovado o Decreto-Lei que regula o apoio à programação dos teatros e cineteatros, que integram a rede de teatros e cineteatros portugueses, concretizando-se o programa deste Governo no que respeita à implementação de uma política cultural sustentável e de proximidade, assente na descentralização e desconcentração territoriais, de modo a incentivar o mais amplo acesso às artes. Foi também aprovada a resolução que cria a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea e institui, pelo prazo de três anos, o curador da coleção de arte contemporânea do Estado, que contribui para a implementação da Estratégia Nacional de Arte Contemporânea, assente na valorização da criação, produção e difusão artísticas e na criação de sinergias entre as diversas instituições públicas e privadas. Foi ainda aprovado o Decreto-Lei que estabelece um regime de inclusão em obras públicas de obras de arte para fruição pública, criando um instrumento de promoção de arte no território nacional, através de roteios de arte pública, como fator de descentralização e democratização da cultura e de promoção da coerção territorial. Prevê-se que 1% do preço base dos contratos desimpreitados de obras públicas, de valor igual ou superior a 5 milhões de euros, possa ser aplicado em inclusão de obras de arte nas obras públicas. A Ministra da Cultura de Portugal, Graça Fonseca, afirmou que o Estatuto dos Profissionais da Cultura, aprovado em Conselho de Ministros, é completo. Diz existir, porém, espaço para melhorias. Foi aprovado o Estatuto dos Profissionais do setor da Cultura. O Estatuto hoje aprovado e que agora seguirá para a consulta pública é um Estatuto completo. Tem uma componente de registro profissional, uma componente de regime laboral e uma componente de regime contributivo. É uma reivindicação antiga do setor, mas não só. É uma reivindicação de todos, de todo o país, porque representa uma verdade política de Estado para a cultura e para os seus profissionais. E por isso, hoje, é mesmo um dia histórico. Um Estatuto para os Profissionais da Cultura é algo que nunca tinha acontecido, capaz de trazer para o sistema de proteção social muitos milhares de profissionais do setor que continuam à margem e que precisamos mesmo de integrar. O tempo do Estatuto é agora. O nosso compromisso com a cultura e com os seus profissionais é agora. O tempo de uma verdadeira política de Estado para a cultura é agora. O Estatuto pretende ser uma ferramenta legal de grande utilidade para os profissionais da cultura numa área com especificidades muito próprias. No âmbito laboral, o grande objetivo é fazer com que a atividade descontínua, característica do setor, a chamada intermitência, não seja sinónimo de trabalho precário, fazendo com que os direitos e deveres dos profissionais sejam devidamente aplicados. No que se refere à parte contributiva, o Estatuto permitirá que muitos profissionais da cultura possam ser integrados no sistema de proteção social e, tal como os outros trabalhadores, por eles contarem e por eles serem protegidos. É um Estatuto destinado exclusivamente ao setor da cultura, com registros profissionais, regime laboral, regime prestação de serviços e regime de proteção social. É um Estatuto que cria um subsídio de suspensão de atividade artística, destinado àqueles que até à data não tinham qualquer proteção no desemprego. Trabalhadores por conta do trem com contratos de trabalho de curta duração e trabalhadores independentes, criamos um novo subsídio de suspensão da atividade artística prolongada para trabalhadores com mais de 55 anos, criamos um mecanismo de conversão do valor do recibo em dias de prazo de garantia para acesso ao subsídio de suspensão da atividade. Isto é, aquilo que acontece no regime francês, muitas vezes referido como regime francês. Ou seja, por cada 1.097 euros, ou seja, 2,5 reais, contam 30 dias de prazo de garantia. Criamos ainda um prazo de garantia para acesso ao subsídio de suspensão, reduzido a 180 dias, em vez dos 360 dias para acesso ao subsídio de desemprego. Trabalhadores com contratos de muita curta duração passam a estar protegidos em todas as eventualidades. Trabalhadores independentes passam a estar protegidos no desemprego através deste subsídio de suspensão da atividade artística. Retenção na fonte das contribuições a pagar pelos trabalhadores independentes, com medida de simplificação e desburocratização, evitando as declarações trimestrais de remunerações que é o regime hoje existente. Há um ligeiro aumento da taxa contributiva dos trabalhadores, julgo que é uma das questões que foi colocadas, que lhe permite o acesso às prestações sociais relativas a todas as eventualidades. Nova taxa contributiva para todas as entidades beneficiárias da prestação de serviços, com medida de combate aos falsos recibos verdes. O conhecimento estatístico do subsídio cultural, através da promoção do registro dos profissionais da cultura, para que possam beneficiar do novo regime de proteção social. O trabalhador pode optar por ter acesso ao novo regime através da inscrição no registro ou, se entender, manter-se no sistema contributivo atual. Em Portugal, com um caixão branco e uma coroa de flores, alguns profissionais da cultura manifestaram-se junto à Assembleia da República em Lisboa. Quiseram lembrar o abandono a que o setor foi deixado em tempos de pandemia. Isto é um bocadinho estranho estarmos 11 meses depois ainda a falar de apoios de emergência, sendo que não seria suposto, era suposto estarmos noutra fase, mas não estamos, ou seja, continuamos a falar de apoios de emergência porque efetivamente eles chegaram, em alguns casos, com demasiado atraso, em outros casos não chegaram. Eu posso dar-vos um exemplo, eu pedi um apoio no final de janeiro, que está em análise, em abril. E, portanto, era um apoio, lá está, são apoios à sobrevivência. É muito importante que isto fique claro, ou seja, não estamos a pedir subsídios, nós estamos a pedir um apoio à sobrevivência extraordinário para termos extraordinários em que fomos impedidos de trabalhar. Portanto, nós temos uma carreira contributiva, nós contribuímos para a segurança social e, no momento em que somos impedidos de trabalhar, seria expectável que houvesse um apoio que fosse universal e não cheio de cláusulas de exclusão, que acabam por deixar de fora a maioria das pessoas. E porquê? E aqui vou aproveitar para dizer que, quando falamos de mapeamento do setor, estamos a falar de uma coisa vital. Porquê? Porque este setor é muito complexo, é muito precário e é muito pouco regulamentado, o que faz com que depois cláusulas de exclusão demasiado apertadas e critérios de elegibilidade demasiado apertados deixem de fora a maioria das pessoas, ou se não, a maioria, uma grande parte. O que nos custa é, 11 meses depois, continuar a haver o discurso da emergência. Devíamos estar noutra fase, ou seja, de políticas mais a médio e a longo prazo, coisas mais estruturais que são necessárias, o subfinanciamento crónico do setor, o estatuto, tudo, portanto, a regulamentação das atividades não regulamentadas, tudo isso que também é essencial, mas podíamos já pelo menos estar nessa fase só e já não temos de estar a falar de emergência, mas ainda temos de. Há muitas outras estruturas formais e informais a trabalhar no terreno e ainda bem, nós vamos fazendo assim umas ações simbólicas, fizemos há 11 meses atrás, estamos a fazer agora outra vez e faremos mais se necessário for, dependendo de como as coisas forem correndo, mas tudo indica que não vai haver mudanças extraordinárias, pelo menos para já, inclusive A Federação Portuguesa de Taromáquia alertou para a abertura ausente da atividade taromáquica em 13 de maio, na última fase do desconfinamento. Afirmou que o governo tem tratado o setor de forma discriminatória. O setor da taromáquia voltou a ficar excluído do desconfinamento e desta fase de abertura dos espetáculos culturais e por isso não podemos admitir de maneira nenhuma que este setor volta a ser tratado de uma forma discriminatória, porque não há nenhuma razão que fundamenta a não abertura dos espetáculos taromáquicos como todos os outros espetáculos. Basta ver que hoje esta praça, e bem, reabrirá para espetáculos culturais, mas no entanto não poderá reabrir para aquilo que segue a sua função, que é dar corrida aos toiros. Não admitimos também que obviamente haja um tratamento desigual e que o setor que está a passar por graves dificuldades, teve um ano de grandes parágios no ano passado com uma perda de 70% da sua atividade, tem milhares de famílias ligadas a este setor que estão em graves dificuldades e perante esta situação a decisão do governo foi manter confinado um setor sem qualquer racional, sem qualquer lógica, num tratamento desigual que nós já tememos e já vemos como um padrão de comportamento deste governo e por isso o que nós pretendemos é exigir com a maior urgência a retoma da atividade cultural taromáquica e a abertura urgente no máximo no dia 3 de maio na nova fase do desconfinamento. Eu tenho 24 cavalos em casa, tenho uma despesa mensal a rondar entre os 7.500 e 10.000 euros todos os anos, o ano passado fiz oito espetáculos, costumo por temporada fazer à volta de 40 espetáculos e está a ver a diferença. Não compreendo abrir todas as outras atividades culturais, como por exemplo os concertos, vai começar a haver concertos aqui no Campo Cano, que é a primeira praça do país, que é uma praça de dois, não sei qual é a diferença entre o público que está sentado a ver um concerto, ou o público que está a ver uma corrida de toiros. Tenho sentido uma grande revolta, uma grande tristeza, porque é impensável, estamos aqui perante, a meu ver, a praça de toiros, sei que hoje se vai realizar um concerto e é impensável não poder haver corridas de toiros. Nós queremos trabalhar, estamos aqui a manifestar-se, única e exclusivamente nós queremos igualdade, não queremos ser discriminados, queremos poder trabalhar. E é realmente a nossa luta, é a que nos deixem trabalhar, para podermos continuar a nossa vida, cumprir com as nossas obrigações. Em Portugal, as obras na Igreja e Claustro de São Gonçalo, em Amarrante, distrito do Porto, decorrem há alguns meses. Esta foi a maior intervenção dos monumentos desde o século XVI. A Igreja de São Gonçalo está em pleno processo de restauro numa intervenção completa que abarca a recuperação de todos os materiais e fachadas deste monumento nacional. A importância desta obra reflete-se sobretudo na descoberta e recuperação de novos e antigos pormenores que fazem da Igreja o principal ex-libris de Amarrante. Havia muita coisa apagada, muito património que existia que nós não movíamos simplesmente por causa da sujidade. Esta foi uma obra que começamos a limpar, começou tudo a ganhar um brilho, a pintura mural começou a ganhar cor, o ouro começou a ganhar brilho e realmente foi... está a ser uma obra mesmo muito interessante. Eu acho que as pessoas vão pensar, epá, afinal isto é grande, isto é bom, isto... Acho que as pessoas já não valorizavam tanto. Entrar por estes dias na Igreja é observar, por entre o pó, dezenas de andaimes nas paredes e tetos, onde trabalham cerca de 40 especialistas de conservação e restauro. em elementos por vezes com centenas de anos. Com a recuperação integral da Igreja, pretende-se também preservar a tradição do turismo religioso na cidade. Nós não quisemos fazer o trabalho pela metade, quisemos fazer o trabalho na sua globalidade porque entendemos que, efetivamente, esta Igreja o merece, mas acima de tudo, além desta Igreja, é esta comunidade cristã que aqui se reúne e de tantos devotos que vêm aqui a peregrinar a São Gonçalo, que merecem também esta Igreja renovada e recuperada. E entendemos também que o São Gonçalo, que tanto tem beneficiado aqui a cidade como a comunidade paroquial, merece da nossa parte também este contributo e este agradecimento de ver também esta Igreja recuperada. Uma empreitada desta dimensão é particularmente difícil de realizar em tempos de Covid. Todas as precauções são tomadas com rigor em todas as fases do projeto. O nosso protocolo anti-Covid é brutal, porque os andimes são desinfetados todos os dias de expressor. Portanto, existe uma pessoa que ao final do dia vai de cima a baixo passar o desinfetante, que é desinfetante hospitalar, em todas as peças onde se tocam. Estamos sempre a formar as pessoas para desinfetarem as ferramentas com álcool, andarem com álcool com elas, usarem a máscara, não facilitarem. A verdade é que não temos tido surtos. Tem corrido muito bem. E é a pensar no tempo pós-pandemia que a paróquia de São Gonçalo decidiu revitalizar o seu maior monumento. Este é o cartaz de visita da cidade de Amarante. Não temos dúvidas nenhumas que ela, já mesmo antes da pandemia, tinha uma grande atratividade turística que potenciava também a economia e a revitalização do centro histórico da cidade. Não temos dúvidas nenhumas que, com a recuperação e restauro desta igreja, trará uma nova visibilidade, uma nova revitalização da dinâmica. Efetivamente, a pandemia veio aqui, digamos, colocar uma incerteza, digamos, nos números de visita que poderemos expectar no futuro, mas o património fica aqui todo ele recuperado e não há dúvidas nenhumas que a imagem de marca desta cidade de Amarante, que é a Igreja de São Gonçalo e o próprio São Gonçalo, estando revitalizados, vai revitalizar também toda a região e vai trazer um potencial quer para o turismo, quer para a economia local e do centro histórico também, quer para a gastronomia, quer porventura até para a indústria, quem sabe. As obras na Igreja e Claustro de São Gonçalo estão orçadas em 2,2 milhões de euros. A intervenção deverá ficar concluída no final de 2021. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto